Para que É que eu sofro e que vi o infeliz assim Seu olhar Cada dia que passa me prende mais Junto a ti Foi que eu finalmente encontrei a paz Por isso eu quero dizer Que nada mudou pra mim Que só a seu lado eu sou feliz Eu não posso viver sem você Por isso eu quero dizer Que nada mudou pra mim Que só a seu lado eu sou feliz Eu não posso viver sem você Você foi o melhor dos momentos Que eu vivi Você foi A paixão mais ardente que eu já senti Sem você Minha vida perdeu a razão de ser Já tentei Por isso eu quero dizer Que nada mudou pra mim Que só a seu lado eu sou feliz Eu não posso viver sem você Que nada mudou pra mim Que nada mudou pra mim Que nada mudou pra mim Eu quero dizer